Após o Supremo Tribunal Federal definir prazo para julgar a regulamentação das redes sociais, o governo federal elevou as críticas às plataformas. De acordo com integrantes do Planalto, os brasileiros têm dependência digital dos celulares e usam as redes para mostrar seu lado podre, soltando seus demônios, que não teriam coragem de falar publicamente. O governo afirmou ainda que a rede não tem nada de social. Ela é utilização para a disseminação de notícias ruins e falsas. Puxa, de repente, o governo se voltou contra a liberdade de manifestação que está prevista na nossa Constituição Federal? Estamos próximos a implantar uma censura prévia em nosso país? Será que ela já não existe? É pra mim? Diego Tavares. Pra você, eu olhei pra você. Então tá bom, me passou essa bola espinhosa aí. E de fato, Capês, quando nós vemos declarações como essa a respeito de um tema tão sério, um tema que está sendo discutido em alto nível no mundo e em tão baixo nível aqui no Brasil, com declarações como essa, profissional pelo governo federal, o que será que o governo federal espera aqui? Que nós voltemos a ser dependentes de um veículo de imprensa oficial? ou de um consórcio de mídia no qual eles exercem certa influência? Ou como fez Nicolás Maduro na Venezuela, um veículo de imprensa exclusivamente estatal? Completo absurdo. As redes sociais trouxeram um grande avanço no que diz respeito à liberdade de expressão, à liberdade de manifestação de pensamento. Tirou o país que era refém dos veículos de imprensa tradicional e deu liberdade para que cada um, tendo, claro, responsabilidade, possa ser um foco de informação. O que nós precisamos cobrar do Estado, enquanto o detentor do poder, que recebe o poder, que é de titularidade do povo, mas o recebe quando nós otorgamos os mandatos aos nossos governantes, é tomar conta para que o ambiente de rede social seja um ambiente produtivo e não improdutivo. Que ali seja aplicada a lei no ambiente virtual tal como ela é aplicada no ambiente físico. Ora, crimes contra a honra já existem, o crime de racismo já existe, o discurso de ódio, ele já tem os seus contornos também desenhados. Basta que nós tenhamos, por parte dos nossos poderes da República, uma aplicação eficiente da legislação, uma aplicação célere. Basta que uma liminar para derrubar um conteúdo calunioso, um conteúdo criminoso numa rede social, saia em poucas horas ao invés de sair em 30 dias. Com isso, eu tenho certeza que toda a gordura desse discurso a respeito da regulamentação das plataformas digitais vão deixar sobrando somente ali um pequeno núcleo que tem que, de fato, receber uma pequena dose de regulamentação, questões como o anonimato, questões como a transparência do algoritmo. No restante, mais uma vez, nós estamos aqui nessa mesa debatendo uma narrativa, debatendo mais uma ferramenta que grupos políticos utilizam para estabelecer no campo político um nós contra eles. Porque tudo o que está sendo feito, basicamente, é tentar tirar o poder que hoje está na mão das big techs, de fato, é um grande poder, e transferir esse poder para o ente estatal, que certamente vai exercer esse poder de forma muito mais irresponsável, porque tem interesses. Todo grupo político tem o seu interesse. E é muito poder para ficar na mão do governo de ocasião. Eu reconheço que as big techs têm um grande poder e que isso tem que ser discutido. Mas, de forma alguma, se admite que esse poder seja transferido ao Estado. Porque, com isso, certamente, nós perderemos a liberdade que hoje nós temos nas redes sociais e no ambiente virtual, de modo geral. Meu querido Laércio Suliana, eu quero, nessa pergunta, dialogar com você. Todas as ditaduras, por exemplo, as ditaduras marxistas comunistas do século XX, como foi a ditadura estalinista na União Soviética e a ditadura maoísta, de Mao Tse Tung, na China. Essas duas ditaduras sanguinárias marxistas, que juntas foram responsáveis pela morte de mais de 100 milhões de pessoas, muitas delas de fome, se juntam também, se unem a outras ditaduras, que são as ditaduras fascistas e a ditadura nazista, que eu, depois, numa conversa, eu vou mostrar para você que tanto o nazismo quanto o fascismo têm origem no marxismo. São derivações a partir de Jorge Sorrel, que foi um grande socialista francês, que levaram essa outra forma de marxismo. Então, essas ditaduras todas, elas têm um ponto em comum. O controle da comunicação social é a comunicação feita pelo Estado. Há uma única voz, sempre a perpetuar aquele regime, tentando mostrar, muitas vezes, falsamente, coisas que não existem. Isso, felizmente, nós não temos aqui ainda uma ditadura marxista no país. Nós vivemos uma democracia. O Brasil é um Estado democrático de direito. Agora, a melhor forma de preservar esse Estado democrático de direito não é continuar democratizando as redes sociais ao invés de estabelecermos uma censura prévia e acabar com elas, porque alguns podem se utilizar da mesma para soltar, entre aspas, seus demônios? Olha, Capês, justamente, tolir a liberdade de expressão é o maior perigo para qualquer democracia. Nós vamos vendo aí que os países que estão tendo novos ditadores, tudo, eles começam por onde? Tolindo a liberdade de expressão. E essa questão das big techs, de Facebook, Instagram e tudo mais, na verdade, só modernizou, porque antigamente nós tínhamos um jornal. O sujeito ia lá dar uma entrevista ou falava algo em praça pública e ali nós tínhamos uma censura. Mas eu me recordo um pouco, tem um seriado no Netflix que chama Como Se Tornar Um Tirano. Daí ela mostra Stalin. E lá o que acontece? Eles pegam, quem tem liberdade de expressão não pode se manifestar, chamam um repórter americano e ele vai pela Rússia, ali, e vai perguntando para os agricultores, ah, como você está? Ah, não, está tudo bem. Mas por quê? O governo não permitia falar nada mal contra o governo. Daí um dia esse, simplesmente, jornalista, ele pega, sai daquela região onde o governo tinha indicado para ele ir, vai para os rincões, ele começa a ver pelos próprios olhos, que não estava nada bem. E quem se manifestasse contra, morte ou prisão. Então, esse controle hoje, em relação às redes sociais, é um absurdo. É um absurdo. Nós vamos chegar a um ponto que eu não posso discordar de você. Porque se eu discordar, vai ser o quê? Vai ser uma fake news? Nós estamos vendo quase isso. Não pode ter, mas lógico, temos que controlar quem que se está manifestando. Não pode ser um robô. Não pode ser uma pessoa que se esconda. Não, na minha opinião, tem que colocar lá, na hora de registrar, tem que ter o CPF, alguma coisa, para poder rastrear. Mas, me preocupa muito o governo achar que, só porque as pessoas falam que eles não querem ouvir, que é uma fake news, que as pessoas são ruins. Tem muita gente que fala, mal de mim. Graças a Deus. Graças a Deus que elas podem falar, como eu também posso discursar. E está tudo bem. Não é por causa disso que são péssimas as pessoas. Cada um tem um modo de olhar. Como nós falamos aqui na Jovem Pan, vamos nos ater aos fatos. Com os fatos, eu consigo dar a minha opinião. Eu posso discordar de qualquer um. Justamente que é essa mesa mais democrática do Brasil. Muito bem. Querido Diogo da Luz, tem algo, uma fronteira, da qual nem Supremo Tribunal Federal, nem Governo Federal, nem Congresso Nacional poderão ultrapassar. A proibição de censura prévia no país. Qualquer medida que leve a censura prévia no país é uma medida inconstitucional e caracterizará desrespeito à ordem constitucional e, consequentemente, afronta ao Estado Democrático de Direito. E isso leva a crime de responsabilidade, qualquer que seja a autoridade de qualquer dos poderes. Provocar censura prévia é crime de responsabilidade. Pois bem, por outro lado, tem pessoas que usam das redes sociais para incitar a prática de crime, exibir imagens de pedofilia, prostituição infantil, ofender a honra de outras pessoas, ou mesmo incitar a formação de organizações criminosas, a ações perigosas como suicídio e assim por diante. Qual a melhor maneira de se conciliar isso? Não seria identificando, obrigando a pessoa que posta uma mensagem a se identificar pelo seu RG, pelo seu nome, pelo seu CPF? E, com isso, haveria responsabilidade posterior? Ou será que nós temos que chegar no limite de retrocedermos a um controle absoluto do que as pessoas pensam e vão falar como se fosse um grande Big Brother estalinista neste país? Apenas, então, somente isso, Capês. Nada mais que isso. A Constituição é muito clara. A liberdade de expressão é plena. Vedado o anonimato. Portanto, as pessoas que se expressam na rede têm que ter registrado um CPF, um RG, seja o que for. Mas tem que estar caracterizado quem é a pessoa que fala. E a rede que repetir algo de um anônimo, ela passa a ser responsável por aquilo que foi dito. Porque ela pegou uma frase anônima e começou a transmitir para frente como se fosse sua. Agora, controle das redes, Nicolás Maduro já encomendou ao seu departamento judicial, o braço do governo, que é o judiciário lá, que faça o controle das redes. Porque lá as pessoas estão se indignando com o resultado das eleições que ele declarou, ele próprio declarou como foram. Agora, diz o governo aqui que as redes sociais mostram o lado podre do ser humano. É verdade, mostram. A política também mostra o lado podre do ser humano. O poder também mostra o lado podre do ser humano. E não é por isso que a gente vai combater todos os governos, não é por isso que a gente vai combater a política e dizer que tem que negar a política, que com política não se vive. Todos os lugares, todos os ambientes, tem o seu lado podre, tem o seu lado bom. A aviação mostrou o lado podre do ser humano também, com as guerras. O Santos Dumont perdeu muito interesse pela vida depois de ver o que fizeram com o avião. Mas quantos benefícios, quanto progresso, quantas vidas não salvaram a aviação? Portanto, a discussão não pode ser por aí de forma alguma. Raquel Galinati, uma das coisas que mais me intriga e que eu pensei até em escrever um artigo sobre isso, mas eu não consegui identificar o conteúdo, é o que significa uma fake news. Simplicitamente, fake news é notícia falsa. O que é uma notícia falsa? Se, por exemplo, depois da regulamentação das redes sociais, eu pegar alguma mensagem, algum post, dizendo que Cuba é uma democracia, eu posso então punir essa pessoa por estar difundindo fake news? Que Mao Tse-Tung foi importante para o desenvolvimento da China comunista de 49 a 76, data de sua morte. Ele foi importante, morreram 80 milhões de pessoas. Vai acabar o debate, vai acabar a discordância, tudo aquilo que o detentor do poder de regulamentação não concordar, será considerado fake news? Vamos voltar então à época da censura durante as ditaduras em que esse país foi submetido? Exatamente. Se colocássemos um tipo penal chamado fake news, esse tipo penal já nasceria um tipo penal com uma norma extremamente aberta. Um tipo penal que, digamos, nos seus livros e doutrinas, em branco, uma lei penal em branco. Porque se escreve o que quiser. Mas eu vou fazer algumas análises que, mais uma vez, a gente só reforça a contradição de falas narrativas e gestos do governo federal. Quando a gente fala ali no artigo 37 da Constituição Federal, a gente fala dos princípios da administração pública. Dentre esses princípios, nós temos a publicidade. As redes sociais, elas dão a possibilidade de uma maior transparência, de uma maior fiscalização, inclusive dos poderes públicos. E eu falo isso como pertencente a forças policiais e, hoje, secretária de Segurança Pública de Santos. Quantas denúncias são feitas através de redes sociais? E o quanto este governo não fomenta a implementação de câmeras instaladas em policiais? Então, eu vejo a narrativa contraditória. Ora, esse governo quer uma transparência. Ora, esse governo quer uma fiscalização. Mas depende do referencial. Depende do que se fiscaliza. Depende do que se fala. Depende de quem fala. Isso, obviamente, denota uma completa discricionariedade numa atuação de justiça. A discricionariedade cabe à justiça a quem é um amigo do rei. Muito bem.